O Ginásio Municipal de Esportes, Cacil da Acre Rocha, passará por reforma. O repórter Isael Espínola tem informações pra gente sobre essas obras. Pois é, Ana Cristina, já foi licitado e já foi publicado no Diário Oficial a reforma de parte do telhado do Ginásio Poliesportivo, professora Cacil da Acre Rocha. Sobre este assunto, eu vou conversar agora aqui com o coordenador Walter Dias, do Ginásio. Quando é que começa essa reforma? Na verdade, está em processo licitatório. Então, a gente, precisamente, explicar o dia que vai começar, não tem conta, depende de um monte de série da nossa burocracia. Então, primeiro, subiu pra licitação, vai ser aberta as cartas das empresas que têm interesse em participar do processo. Uma vez não dando deserto, a gente tem um prazo de aproximadamente entre 30 e 45 dias pra início da obra. Então, a gente depende, agora, dia 22 próximos, é a licitação, né? Onde abre as cartas de intenção. Após isso daí, com certeza, a gente deve ter uma empresa já selecionada pra poder, realmente, fazer essa reforma, que é a substituição desse telhado, né? Que vale a pena a gente dizer que essas telhas de amiantro, elas são originais de quando o ginásio foi inaugurado, em 1999, pelo saudoso, então, prefeito, né? Da época, o Hamstabit, né? E com o vendaval que houve o ano passado, essas telhas não suportaram, até por causa do tempo. Elas já encontram-se em rachaduras, né? E, por isso, vai ser feito por telhas galvanizadas agora, que é bem mais resistente, mas o prazo é isso aí, depende muito do processo de licitação. Walter, o valor desta obra e o que mais está colocado nessa licitação, além do telhado? Então, o valor, ele gira em torno de 380 mil reais. Seria uma substituição das telhas, né? E também das caixas d'água, que também são de amianto. Então, estão trocando por caixas d'águas plásticas, né? Que o amianto hoje não é mais utilizado. Então, são uma substituição das telhas, mão de obra e também das caixas d'águas. A expectativa é que, quanto antes, já comece para dar o melhor acomodamento aos atletas. Com certeza, porque a gente está com um pedaço de ginásio, uma parte dele, que é questão de um terço do ginásio, bloqueado para o público, né? Então, a gente tem competição aqui, jogos escolares, nós estamos tendo os jogos de futsal que a gente promove e também nós temos os nossos jogos, né? Para cumprir o nosso calendário. Um desses jogos, para a gente poder realizar aqui em Três Lagoas, em parceria com a Fundo Esporte, é os jogos da melhoridade, das modalidades de voleibol adaptado e bocha. Aqui no ginásio, a gente utiliza para fazer a abertura oficial dos jogos e também para disputar o voleibol adaptado. Então, a gente espera que o mais rápido possível isso aconteça, para a gente poder ocupar o ginásio na sua totalidade e também oferecer mais comunidade para os nossos munícipes que vêm até o ginásio para poder prestigiar os nossos jogos. Tá certo, Walter. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Já foi aberto a licitação, foi divulgado. E agora aguarda aí a empresa que queira fazer esse serviço. Troca da parte do telhado e também a substituição das caixas d'águas. Volto aos estúdios.